Flores estão começando a nascer na Antártida, e isso é uma péssima notícia. O aquecimento global, que na verdade já virou ebulição global, tá fazendo com que as flores na Antártida cresçam fora de época. Existem sim flores na Antártida, e elas deveriam florescer somente no verão antártico, que vai de novembro a fevereiro. Mas em 2023 elas floresceram quatro meses antes, em agosto. Mas por que isso é uma péssima notícia? A resposta pra essa pergunta é meio óbvia. A Antártida precisa ser fria pro resto do mundo funcionar. E flores nascendo na Antártida significa que ela tá sequecendo muito mais rápido do que o resto do mundo, consequência do aquecimento global. E pra entender como flores nascendo no continente gelado pode ser uma notícia terrível, primeiro temos que conhecer a história desse lugar e a importância dele pro mundo. Você sabia que antes da Antártida ser gelada, ela já foi cheia de florestas tropicais e até dinossauros? Durante o período Cretáceo, o continente gelado era o lar de plantas tropicais, diversas espécies de dinossauros e até lagos quentes. Mas como nem tudo são flores, lá também era a terra de alguns vulcões. A Antártida fica situada na parte sul da Terra. Esse continente se formou depois da separação da Gondjuana, um supercontinente antigo. Isso ocorreu há aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Como não existem povos nativos da Antártida, a história dela é a história da sua exploração. E é bastante provável que o primeiro povo a ter pisado na Antártida foi a tribo Walsh, da Terra do Fogo, um arquipélago que fica na pontinha da América do Sul. Não existem documentações a respeito disso, mas em algumas histórias da Tribo do Fogo, eles mencionam um lugar chamado País de Gelo. E com a exploração espanhola e portuguesa na América do Sul, essa tribo acabou sendo extinta. Oficialmente, a primeira pessoa a ter visto o continente gelado foi Tadeus von Belen-Schalsen, do Império Russo, no dia 27 de janeiro de 1820. E ele viu uma plataforma de gelo que hoje em dia é a terra da rainha Amaldi. O primeiro ser humano de fato a pisar nas terras gélidas da Antártida foi o inglês John Davis, um caçador de focas e explorador, que chegou lá em 6 de fevereiro de 1821. Na Antártida só existem duas espécies de plantas com flores, a grama Antártida e a perolada Antártida. Na verdade, existem pouquíssimas plantas lá, pois é frio demais pra qualquer coisa crescer. E a presença de flores na Antártida pode desencadear três catástrofes para os nossos seres humanos, e a primeira delas sendo a extinção das praias. Com o derretimento das geleiras causado pelo aquecimento global, cientistas calculam que até 2100, metade de todas as praias do mundo serão extintas, e o Brasil seria um dos países mais prejudicados, já que a costa brasileira é uma das maiores do mundo. Ou seja, diga adeus ao Rio de Janeiro, Salvador e Santos. Outro país que seria ainda mais prejudicado pelo aumento do nível do mar seria a Austrália, que perderia o equivalente a 11 mil quilômetros de praia, que é muito mais do que a metade das praias que existem lá. Segunda catástrofe, doenças. Apenas imagine a quantidade de bactérias, fungos e vírus que estão escondidos dentro do gelo da Antártida. Tudo isso poderia nos atingir de jeitos absurdos, podendo ocasionar epidemias, pandemias e até o coronavírus parte 2. E nós não estamos nem um pouco preparados para isso. Esses vírus e bactérias estão lá há milhões de anos, e o nosso sistema imunológico nem sabe como lidar com isso. Doenças nunca antes vistas poderiam causar a nossa extinção. E a má notícia é que isso já está acontecendo. Em 2016, na Sibéria, um verão que esquentou mais do que deveria, descongelou a camada de permafrost, revelando a carcaça de rena infectada com o antraz, uma bactéria que causa buracos na pele de animais e seres humanos. Essa bactéria se espalhou pelo sistema de água e comida da região e até no solo. O menino de 12 anos morreu devido à infecção e com ele mais de 2 mil renas. Terceira catástrofe, calor extremo. O aumento da temperatura do planeta de 1,5 grau foi suficiente para fazer lugares que já eram quentes mais quentes ainda. Eu tenho certeza que as últimas semanas não foram fáceis para você. Para mim também não foram. Está um calor do caramba. O mês de setembro desbancou o julho e foi o mais quente do ano. Até agora. Praticamente todas as cidades do Brasil registraram temperaturas acima dos 30 graus. E teve uma cidade específica que bateu todos os recordes possíveis. São Romão em Minas Gerais registrou a temperatura de 43,5 graus no dia 26 de setembro, se tornando a cidade mais quente do Brasil. E São Romão só ficou 7 graus atrás do Vale da Morte, o lugar mais quente do mundo, com temperaturas chegando a mais de 50 graus Celsius no verão. Então sim, flores da Antártida podem fazer tudo isso aí mais um pouco. São as flores do nosso enterro. E se você quer saber mais sobre ebulição global, clica nesse vídeo aqui do lado. E obrigado por assistir.